Você acha que tem mais bactérias no celular ou no dinheiro? Vamos lá conferir. E pra coletar as bactérias, passei um suave estéreo em toda a superfície do celular. Principalmente aqui a gente tem mais contato, que é a tela, o local onde coloca no ouvido e os botões. Depois disso, coloquei no meio de cultura pra que essas bactérias cresçam. E a mesma coisa eu fiz com o dinheiro. Passei o suave estéreo em toda a parte do dinheiro e coloquei no meio de cultura. Depois disso, levei pra estufa a 37 graus e esperei 24 horas pra que elas crescessem. No outro dia, olha só, todos esses pontinhos que você tá vendo aqui são colônias de bactérias. Cada cor, formato e textura que a gente consegue observar aqui mostram espécies diferentes de bactérias. Então a gente consegue ver que no dinheiro tem muita bactéria, mas no celular tem uma variedade maior de espécies. Então já envia esse vídeo pra algum amigo pra lembrar ele de limpar o celular com álcool. Ah, e se você gostou, já segue e compartilha.